Olá pessoal, aqui é o Alexandre Galante, editor da trilogia Forças de Defesa do site Poder Naval, Poder Aéreo e Forças Terrestres. Eu venho trazer mais uma simulação para vocês no Command Modern Operations. Dessa vez a gente vai mostrar como teria sido o abate da aeronave A-50 AEW da Força Aérea Russa por um sistema S-200 ucraniano. Foi divulgado que o abate teria ocorrido pelo S-200, então a gente vai fazer o tiratema para saber se o S-200 poderia realmente abater o A-50 a essa distância. Então aqui a gente tem no mapa a área vermelha, ocupada pela Rússia, dentro da Ucrânia. A gente colocou o lançador do S-200 aqui e aqui o A-50, conforme o mapa divulgado pela Ucrânia, com a rota que o A-50 estaria fazendo. O S-200 teria que ficar próximo aqui da área ocupada pelos russos. Então vamos colocar para rodar a simulação. Eu vou colocar aqui e mudar para o lado ucraniano. Então a gente está aqui na perspectiva dos ucranianos, estamos detectando aqui o A-50. Ele ainda não foi identificado como uma aeronave russa inimiga, está como buggy número 1 aqui. Então eu vou designar ali como um alvo inimigo, como hostil. Assim que eu faço isso, o sistema S-200 já dispara os mísseis. Esse círculo vermelho aqui, o alcance do máximo do míssel. Ele disparou dois mísseis, vamos ver se eles vão acertar. Sim, derrubaram. Conseguiram derrubar o A-50. Então de acordo aqui com a simulação no Command Modern Operation, realmente seria possível bater o A-50 naquela posição. Se vocês gostaram da simulação, deixem um comentário aí. Um abraço aí para todos. Valeu!